Hoje Rio Preto tá em festa, viu? A cidade completa 167 anos, tem muita atração legal prevista pra essa terça-feira, afinal é feriado na cidade. Fernanda Marião tá acompanhando tudo desde o comecinho da manhã, tá lá no corte do bolo, inclusive ao lado do prefeito Edinho Araújo, né Fer? Bom dia! Bom dia pra você, Casa Grande, bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação, pois é, dia mais do que de festa aqui em Rio Preto, afinal, são 167 anos. Cedinho eu fui lá no Centro Regional de Eventos, várias atividades, vários serviços aí pra população, população aproveitando e muito todas essas atividades, mas o local mais concorrido, sem dúvida, é aqui no Parque da Represa, pertinho do Lagum e do Teatro, porque aconteceu agora há pouquinho o corte do bolo tradicional aqui na cidade. Esse ano o bolo tem 167 metros, o mesmo número aí da idade da cidade, e quem fez o corte foi o prefeito Edinho Araújo, vou aproveitar e conversar com ele, bom dia pra você prefeito. Rio Preto, primeira coisa, 167 anos, uma marca muito importante pra cidade, né? Marca de desenvolvimento, e Rio Preto mantendo essa tradição de desbravar, de progredir a cada dia. Rio Preto se modifica a cada dia, é uma cidade das mais importantes do Brasil, com maior expectativa de vida, com ambiente de negócio. Isso são as revistas, o Exame, a Firjan, que pesquisam as cidades do Brasil, e preparada para crescer, isso é que é importante. Nós estamos numa cidade programada, organizada, uma cidade que vai se padronizando, e serviços públicos de qualidade, na educação, na saúde, na cultura. Quem visitar o Centro Médico de Especialidade, na sua totalidade, ficam satisfeitos, e melhorando cada dia mais o atendimento da saúde, a escola, a preocupação com a merenda, e com a qualidade de ensino. É esse o clima que nós estamos vivendo. A grande maioria compareceu aqui pra cantar parabéns, e pra comer um pedaço do bolo desses 667 anos de fundação. A gente percebe que durante o dia de hoje tem várias atividades, vários serviços sendo oferecidos aí pra população. O objetivo é justamente esse de fazer uma integração da cidade com a população nesse dia? Sim, é claro. A cidade está comemorando em todos os seus aspectos. Comemoramos com inauguração, com pedra fundamental, com obras, com a cultura, enfim, com esporte, com lazer. Rio Preto é uma cidade plural, uma cidade de todos, e nós governamos de forma democrática, para que ela esteja dentro dos objetivos do desenvolvimento da ONU, que é uma cidade inclusiva, fazendo calçadas e padronizando a cidade em todos os aspectos. E, sobretudo, com o controle das finanças. Eu tenho o controle absoluto das finanças e da administração. E é com esse espírito que nós vamos levar avante, e, se Deus quiser, acolher os resultados da organização que fizemos nos primeiros dois anos, com progresso e com desenvolvimento. Muito obrigada pela sua participação, por atender a gente ao vivo aqui, viu, prefeito? Parabéns aí pela cidade. E a gente continua aqui. O bolo, ó, tá sendo distribuído, tá quase acabando. E eu acho que eu já vou aproveitar e vou levar um pro pessoal da redação, que teve encomenda, viu, Casagrande? Eu imagino, o pessoal gosta do docinho aí na redação. Me diz uma coisa, do que é esse bolo, Fer? Olha, Casagrande, ele é um bolo de massa de pão de loma, massa branca comum, com recheio de coco e doce de leite. Foram 5.800 pedaços aí que estão sendo distribuídos pra população. Nossa, muito gostoso. Nesse comecinho de tarde, a gente tá pensando na hora do almoço, uma sobremesinha começa sempre, cai muito bem, viu? Obrigado pela participação. Leva lá pro pessoal que tá todo mundo trabalhando no feriado, eles merecem, Fer. Obrigado pela participação. Bom dia pra você e um bom trabalho.